Beleza, cambada. Seguinte, agora eu só estou fazendo umas considerações finais, tá? Para esse vídeo, para essa série, essa primeira temporada de a pior história sobre Linux que eu já ouvi. Já vi outros vídeos, por isso que eu estou falando assim, a primeira temporada, porque assim, aquele vídeo que eu fiz sobre o PS3, agora o canal ataca novamente, né? Ele quis mostrar assim, olha, um PC baratinho, né? Tipo, aquele que o Adrenaline fez, PC baratinho, PC da crise, vamos assim dizer. E os caras quis mostrar que eles conseguiam fazer um PC mais barato e mostraram, olha quantos FPS fazem, e mostram a cena de Tomb Raider. Nossa, quantos FPS para uma cutscene, entendeu? Então assim... Galera, é por isso que eu acabo gostando de debater essas coisas. E fora os comentários que eu recebo, porque assim, por fim, devido aos comentários, me deu ideia de fazer outros vídeos. Tem que passar carro para atrapalhar uma moto, né? Mas tudo bem, está valendo, não tem um estúdio. Então assim, tem coisas que eu vou acabar fazendo, por exemplo assim, coisas que o usuário comum faria, porque não é possível. Até hoje tem gente falando isso, que Linux é difícil de usar, precisa de terminal. É igual o Jonathan falou no último vídeo dele lá do Linux Mint. Até promover o mouse precisa de terminal. Apesar que dá. Mas não convém, não é assim, para você ter que usar o mouse, você ter que usar o terminal. Sabe? Senão assim, foge do conceito do que é liberdade, né? Senão assim, vamos ter que mudar a primeira liberdade da licença GPL. Liberdade número zero e executar para qualquer fim, desde que seja pelo terminal. Sabe? Então assim, eu vim só fazer algumas considerações finais aqui, do porquê que eu fiz essa série. Teve até inscrito dele que veio falar que é inveja por causa da quantidade de inscritos. Se for então por inveja, eu estou com inveja do banho de Nutella. Então tá, por quê? Primeira coisa, recado para os youtubers. Tenha mais responsabilidade com o conteúdo que vocês fazem. Porque as pessoas vão acatar aquilo que você fala como verdade. Então você tem a responsabilidade de transmitir a informação verdadeira. Não o que você acha. Porque se acontecer o seguinte. Aquilo que você fala cai em descrédito. Qualquer coisa que você falar daqui para frente, mesmo que seja verdade, cai em descrédito. Agora mensagem para os inscritos. Galera, não acatem tudo que as pessoas falam como se fosse verdade. Tipo assim, é igual o Marcos do canal Vartorio falou. Você não tem que ficar colocando a pessoa em um pedestal. Ficar achando que ela é um oráculo. Sabe? Por isso que inclusive eu coloco links de referência. Em todos os meus vídeos. Deve ter um ou outro que eu acabei não colocando. Dá um trabalho você fazer um vídeo. Não é só gravar e editar. E depois upar. Tem todo um trabalho por trás para ter um vídeo no ar. Tá, galera? E a terceira parte é o seguinte. Porque assim, o que adianta todo o esforço que a gente faz? O Jonathan faz. O Junior do Tuxer Game faz. O Renato do Oficina do Tuxer e FastOS faz. O Madruguetes faz. Eu faço. Para que as pessoas passem a utilizar Linux. As pessoas não tenham medo, receio de Linux. Não vejam Linux como esse monstro, uma hidra. Sendo que as pessoas continuam divulgando informações que são muito antigas. Sabe, gente? Quando eu comecei meu canal, eu estava gravando ainda a série Os Vários Sabores de Linux. Um amigo meu veio aqui em casa. Eu estava usando o Debian 7. Com interface Gnome. Quando eu passei o cursor para o canto da tela e fez tudo para trás assim. Ele ficou olhando e falou assim. Isso aí é Linux? Eu falei. É. Ele falou. Não, eu quero usar Linux. Tanto que ele comprou um computador. Ele queria de todo jeito usar Linux por causa da interface gráfica. Por causa do Gnome. Então assim. A irmã dele mesmo. Quando eu fui lá na casa dele. A irmã dele falou que era muito difícil de usar. Sabe? Então assim. É o trabalho que a gente faz. É mostrar que Linux não é esse problema todo. E as pessoas ainda continuam falando como se fosse lá no início da década de 90. O tempo passa, galera. Pode ser que lá no universo paralelo é difícil. Mas aqui no plano que a gente vive não é. Entendeu? Aí assim. A desculpa no final disso tudo é que era tudo uma questão de opinião. Então quer dizer que era tudo uma questão de opinião. Que os bugs do Linux não são corrigidos. Que Linux não tem jogos. Que Linux é bom no Ryzen. É tudo uma questão de opinião. Não é verdade. Porque até então. Por exemplo. A interface gráfica do Linux também. É tudo questão de opinião. Porque até então era fato. Deixou de ser o fato para ser a opinião. Galera. Você pode ter a sua opinião. A questão é que até para a sua opinião. Você tem que ter uma análise. Não é só assim. Eu acho isso e pronto. Acabou. Para você mostrar a sua opinião. Você tem que ter base em alguma coisa. Você tem que embasá-la. Por exemplo. Eu tenho meu canal Rezinha Nerd. Eu estou até um pouco atrasado. Porque o último vídeo que eu fiz foi do... Da Supergirl vs Hulk. Que é onde eu debato coisas nerds. E filmes. E jogos. Os desenhos e tal. E houve um debate. Quem era mais forte. Supergirl ou Hulk. E eu provei através de análise. Que é Supergirl vence. Muita gente acha estranho. Mas é verdade. É Supergirl vence. Mas eu fiz tudo com base em análise. Peguei quadrinho tal. De tal época. De tal época. De tal desenho. De tal filme. Cruzei as informações. E mostrei. No meu ponto de vista. Que é Supergirl vence. Galera. Uma mulher que consegue lutar contra o Darkseid. Não vai lutar contra o Hulk. E por fim. O cara fala que eu ainda estou querendo queimar ele. Cara. Você está se queimando. Contando comigo. Não foi nem eu que procurei. Mas contando comigo. Já em bem nos seis canais que fizeram vídeos. Debatendo o que ele falou. Sendo que desses seis. Dois nem são de lina. Então assim galera. Porque as pessoas começaram a assistir. E falaram assim. Mas o que esse cara está falando? Então assim galera. Eu só estou querendo fazer as considerações finais. Exatamente para isso. Para os youtubers terem mais responsabilidade com o que eles fazem. As pessoas não acatarem tudo que as pessoas falam. Como se fosse a total verdade. Eu já cheguei a mencionar isso em um vídeo meu sobre o Einstein. E tomarem cuidado até com a questão de opinião. Então é isso galera. Finalizando aqui. E bom. Não deixem então de se inscrever no canal Resenha Nerd. Eu vou continuar trazendo mais coisas. E é isso. Um abraço. E falou. E aí E aí E aí Tchau, tchau.